A Comissão de Administração e Funcionalismo Público analisou cinco itens durante a reunião do último dia 22. Todos eles são de autoria da Prefeitura e receberam parecer favorável. Destaque para o projeto que autoriza a criação do Parque Industrial e Tecnológico de Guarulhos e a concessão das devidas áreas para a implantação. Quem falou sobre a iniciativa foi o membro da Comissão Geraldo Celestino, do PMN. Um projeto muito importante que trata do Parque Tecnológico de Guarulhos, que é a ampliação, que é uma área da DERSA, Governo do Estado, e uma outra área do município. Então, tinha alguns problemas de matrícula, então nós aprovamos o projeto para regularizar aquele local para uma possível ampliação do Parque Tecnológico, que é administrado pelos empresários da cidade, através da Ciesp, e isso é muito importante para a cidade, porque a tecnologia no mundo cada dia avança mais. E esse Parque Tecnológico veio aí para ajudar a cidade na parte de geração de emprego, tecnologias, novos equipamentos, então foi muito importante aqui para o nosso município. Os outros projetos que receberam parecer favorável foram os seguintes. O que cria o Fundo de Proteção Animal em Guarulhos. O que institui a Política Municipal de Educação Ambiental. A propositura que altera um artigo da lei referente à gratificação de coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E o texto que institui o Plano e a Política Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Guarulhos e o seu respectivo Conselho Municipal. Legenda Adriana Zanotto